Beleza, pessoal? Eu sou o Feu Pudre e hoje, galera, o desafio é você comentar Robozão, pode comentar o Robozão que eu dou um coração no seu comentário E hoje, galera, eu vim conversar sobre vocês, com vocês, né? Sobre a nova atualização aqui do jogo Porque vai ter a nova loja e já saíram spoilers pra gente que grava PKXD E então, hoje, eu vim trazer tudo o que eu sei pra falar pra vocês, beleza? Mas antes de tudo, é claro, vocês que são inscritos no canal E se você não é inscrito, já deixa um inscrito agora Se inscreve agora mesmo pra ajudar a gente a crescer cada vez mais E também, se você gosta de PKXD, meu amigo também gosta Você compartilha pra ele, pra que assim, vocês consigam saber as coisas tudo junto E aí, vocês consigam compartilhar as novidades E hoje, galera, é o seguinte, eu tô aqui na minha casa, né? Eu já mostrei a casa pra vocês, meu nome é aquele nick lá do vídeo passado Então, se você não viu, deixa, vai lá ver, beleza? E também vou mandar um salve pra quem me seguiu no meu Instagram, beleza? De tudo, vai começando aqui Vou mandar um salve pra quem foi lá e curtiu minha última foto Que é um salve pro Rafael, salve pro Davi MCP1 Pro Eduardo do Gameplay, pro Fernando Quadra Absur Pra Jaqueline Reis, pra Aline Freitas e também pro Yuri, beleza? Um beijo pra vocês, muito obrigado por tudo E vocês são muito legais Tem a galerinha aqui já também, ó A Bella Dog, tem aqui o Unicórnio Unicolo Lover, beleza? Um beijão pra vocês, muito obrigado E hoje, galera, vamos lá, vamos lá começar o vídeo logo, né? E vamos conversar sobre esse novo update do Robozão Porque, sim, vai ter logo a fatalização E se você não viu ainda, tem aqui o Robozão que atualizou Que tá esse gigantão aqui Com uma temática tipo de fliperama e tal Mas calma aí, vamos entrar aqui dentro E aí vocês vão praticamente entender Do que eu estou falando sobre, ok? Pra quem não viu aqui, já atualizou tudo certinho A caixa, o baú secreto desse novo lugar Eu já peguei, então se você não viu aí o vídeo ainda Vai lá ver, vai lá ver Vai lá ver o vídeo, porque ficou um vídeo bem da hora Ficou bem legal E aqui, galera, eu vou falar sobre esse vídeo aqui, ó Sobre essa porta secreta Porque você não viu, não tem nenhuma porta secreta além desse Que tem ali do outro lado, no caso, né? Mas, mas, vai abrir, velho Uma delas vai abrir Que, no caso, é aquela que tá ali atrás A minha loja de bilhete a brilhar em alguns dias Fique ligado Ela mesmo, ela vai abrir, galera E eu vim trazer algumas fotos pra vocês, ok? Primeiro, eu quero olhar aqui E parece que tem tipo uma coisa de fábrica, ok? Ó, a loja de, tipo, loja de caixas e tal Olha que da hora Tem tipo uma produção de fábrica Tem caixas ali E também tem uma máquina que ele meio que produz coisas Ok, da outra porta ali Não tem nada Porque ela não consegue ver A outra porta Porque a outra porta tá fechada Mas, eu vou deixar duas fotos pra vocês passando aí Que são as fotos A primeira foto é tipo uma menina Da frente de uma produção Então, deve ser bem aqui É desse lado, né? Deve ser bem nesse ladinho aqui Calma, é desse ladinho aqui Deve ser bem aqui, ó Na frente desse Dessa porta ali E você pode ver que Ali fica passando várias e várias caixas Secretas Como se fosse alguns itens Secretos aqui no pré-caixa dele Então E também do outro lado, galera Do outro lado, acho que mostra o seu histórico de tickets Aqui do ladinho, né? Acho que mostra o quanto de tickets você tem e tal E aí você consegue meio que Comprar os negócios E encomendar também E na outra foto É basicamente um robozão novo Um novo robozão diferente E ele simplesmente tá produzindo as caixas E aí acho que você consegue ir lá E pegar o seu item O item que você pediu, no caso E é bem da hora Porque é como se fosse uma linha de produção De uma fábrica real, velho Isso que é bem legal Porque eu ainda não tinha visto nenhum outro robozão Mas eu quero a opinião de vocês O que vocês acham que vai acontecer Se vocês acham que essas roupas É sim pra desfile aqui do Pra desfile do PKTD Porque muitas pessoas estão falando Que vai ter desfile de roupa e tal Os que é itens Pro seu pet Então isso que é da hora Porque eu achei legal E aí acho que com os bilhetes A loja de bilhetes A brilhar em alguns dias Fica ligado E no caso Acho que vai ser essa semana já Então quando você conseguir pegar esses bilhetes Acho que você vai conseguir trocar Ou comprar alguma coisa com esses bilhetes Ou até comprar mais bilhetes No caso, né Então galera Eu quero a opinião de vocês Se vocês acham que vai dar pra comprar Se acham que vai ser da hora Essa nova atualização Porque, velho Olha essa imagem Essa imagem Deu uma Nossa, velho Imagina se esse robozão Ele atualiza E fica maior Ou tem vários robozões Eu acho que esse robozão Eu acho que ele vai estar aqui, né Vamos achar ele Acho que ele vai estar pra ali, ó Naquele canto Se eu não me engano, ó Porque tem um Não, não é que não, velho Deixa eu ver E eu acho que ele vai estar na outra porta Se eu não me engano, galera Eu acho que vai estar na outra porta Acho que naquela porta de lá Porque naquela porta de lá Não dá pra ver E aqui não tem nenhum Porque na foto do robozão Tem tipo Tem tipo duas torres, né É como se fosse duas fornalhas saindo E aqui não tem, ó Não tem nada É, eu acho que é naquela porta de trás, galera Acho que naquela porta Porque ainda não abriu ainda E eu acho que vai ser nessa porta aqui Que vai estar com o robozão produzindo Então eu acho que vai ser Tipo, você pede lá E retira aqui, talvez Pode ser, pode ser E aqui tá carregando, ó Como se fosse, tipo Carregando Porque vai sair logo, logo Então olha que legal Tem a galera aqui comigo Aqui Lu 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 Gamer Também tem a Seline Mimí Beijo pra vocês Muito obrigado por estar seguindo aí E galera, é o seguinte Eu queria falar muito sobre isso E eu realmente quero saber a opinião de vocês O que que vocês acham Que pode acontecer aqui, velho Eu quero saber o que que É por causa que eu tô vendo aqui Eu tenho muitas coisas Mas É, é, são São, digamos São especulações Porque a foto também não mostra muita coisa Mas mostra bastante coisa, aliás, né No caso, não mostra muita coisa Que eu posso falar Mas é visível Eu tenho bastante coisa É bem bonitinho E é o seguinte, pessoal Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram esse vídeo, velho Deixa muito like Pra eu continuar fazendo vídeo De curiosidade aqui no PKX Day E sempre tá trazendo mais novidades pra vocês Beleza Se você quiser me adicionar Eu sempre adiciono todo mundo Então Eu vou até mandar um salve Pra quem me seguiu aqui a última vez Um salve pro Lele Gamer Pro Bruno LZX E também pro Lulu Gamer E também pra Opa, não tem mais ninguém aqui Esquece Tem bastante pessoa Mas é isso, galera Muito obrigado pra todo mundo que tá aí E todo mundo que tá aqui no mundo Justo comigo E é isso Valeu até o próximo vídeo Deixa o like E eu fui